O programa Sala de Entrevistas recebe hoje o major vereador, major Davi Pires, do PP, do Partido Progressista. Vem aqui fazer um balanço do ano que está se findando, trazer aqui as novidades, notícias, informações e prometendo aí o ano que vem muita coisa boa para a sociedade de Ataí. Tudo bem, Nô? Tudo bem, Giovann. Todo mundo está assistindo o seu programa. É uma honra, um prazer estar aqui de novo falando sobre os trabalhos desenvolvidos na Câmara Municipal, os trabalhos do vereador major Davi Pires. Num balanço geral, esse ano de 2018, teve eleições, acaba sacrificando um pouco as atividades legislativas, só foi candidato, teve eleição agora da mesa diretora também, um processo bastante complicado, uma disputa, acabou discussões no plenário. Qual o balanço que o senhor faz de 2018? Olha, um trabalho foi positivo pela garra, pela luta, pela quantidade de requerimentos, com qualidade. É importante dizer isso. Nós temos a bandeira nossa de luta, que é a segurança pública. Mas nós fomos no campo da saúde, educação, urbanismo, mobilidade urbana, enfim, nós buscamos, abrimos o leque. Porque hoje, se você não se faz segurança pública, sem a participação de todos os entes, além, eu falo os entes, o governo federal, o governo estadual, municipal e a sociedade organizada. Segurança pública é um conjunto de ações de Estado e da população em geral. E falando em segurança pública, e reflete, logicamente, no trabalho do vereador Davi, a questão da segurança pública em Jatai avançou muito, melhorou muito, graças a um trabalho de muita gente, inclusive do senhor vereador Davi Pires. Nossos parabéns, nossas considerações. Agora, isso precisa ser mantido, né? Olha, tem que ser mantido. Nós recebemos a informação, foi até bom você tocar no assunto, Giovanni. Nós temos uma situação complicada em Jatai. O seguinte ponto, transferências. Os policiais vêm, fazem o curso de formação aqui, regionalizado, às vezes, vêm e vão embora. Mesmo com o alinhamento partidário, prefeito atual e o governador, nós perdemos, pelo que eu recebi agora de informação, perdemos aí mais de 15. Falaram em 17. Dessas duas turmas que vieram. Isso é um absurdo. O comandante, ele foi para Rio Verde, ele foi convidado, ele não foi tirado de Jatai, como alguns falaram, mas ele já está em Rio Verde no comando, o tenente-coronel Santos Silva. Foi convidado, aceitou o convite. Aceitou o convite, está lá trabalhando, mas Jatai está bem, tem grandes oficiais aqui, a tropa, os praças. Ainda não foi nomeado o novo comandante Jatai. Eu não, quem responde interinamente é o capitão Silvio. E quem está no comando regional, respondendo pelo comando regional, o tenente-coronel Carlos Ailton, que é da região de Mineiros, foi meu subcomandante, hoje responde também interinamente. Esperamos que ele possa assumir o comando, porque é daqui. Mas nós estamos esperando aí a mudança de governo que ocorre na janeiro, 1º de janeiro, para poder ver o que vai acontecer com relação ao comando. Porque o comandante regional, o coronel Prado, assume agora, em janeiro, ele vai ser o terceiro homem da Polícia Militar, vai ser o chefe do Estado-Maior, coronel Prado, que hoje é o atual regional, que está de férias. Eleição na Câmara Municipal. O vereador Mauro Filho saiu vencedor. Houve derrotado ou não? Não, a questão é a seguinte, a luta é um assunto que tornou-se muito repetitivo, mas eu quero aqui aproveitar essa oportunidade de estar aqui falando, pela TV Jantar, e dizer que o que ficou de ruim nessa história toda, nós não temos nada contra o vereador Mauro Bento Filho, mas o que fica ruim foi a interferência do executivo, do chefe do executivo, que mudou o voto de última hora de uma vereadora. Então, houve a influência dele, não foi só o convencimento do vereador eleito. Então, houve uma reunião no gabinete do prefeito, da vereadora com o prefeito, aí ela mudou o voto. E isso causou uma desarmonia. E eu fico pensando. Mas isso sempre acontece, não é? Não, acontece, mas só que não deveria acontecer. Estamos numa mudança de comportamento dos políticos hoje no país. Então, você vê. Aí depois o presidente vai numa mídia, o presidente eleito da Câmara, vai lá e vira advogado de ofício de defesa do prefeito. Ele é representante, ele é o líder dos vereadores, ele representa o povo. Ele não tem que ficar advogando para o prefeito, igual ele fez numa mídia aí, dizendo que a CPI da saúde é politicagem. Muito pelo contrário, nós queremos ajudar. Como que está essa situação do requerimento do senhor? Ela foi protocolada, nós conseguimos, nós temos as quatro, não é que nós conseguimos, os quatro assinaram de forma firme, quatro vereadores assinaram, que é o mínimo para poder fazer a abertura. E esses vereadores, foi votado, um vereador pediu o prazo regimental do requerimento e disse que só vai abrir a CPI se for na justiça. Tem maioria, não vai abrir. Quer dizer, o povo fica em segundo plano, o povo quer saber por que a saúde está desse jeito. Já está aí a referência, é uma referência, mas tem que melhorar. O atendimento, questão de cirurgia letiva, que houve uma melhora, mas não é o ideal. A demora no atendimento, há um acidente, não tem ortopedista, às vezes, para poder atender a demanda, ou não tem a qualificação. Qual é a denúncia principal da CPI? A questão da chegada, desde a licitação, compra de material. E a denúncia chegou para nós, de forma anônima, mas ela está no requerimento, dizendo que tem que haver o quê? Transparência. Uma auditoria, através de uma CPI, para saber o porquê que está faltando material. Lá na ponta. Lá para o nosso, para aquele que vai buscar material, remédios. Está faltando. Está faltando. Ah, mas é porque, questão de aumentou, o tamanho do, ampliou as alas e tal, e atendimento da região todas. Nós temos que saber se é só isso. E essa CPI pode até favorecer, pode até ajudar, para poder descobrir alguma coisa. Estão colocando isso, estão levando, aí ficam repetindo essa história, que é questão, não tem nada de questão política. Então, passou a campanha, e isso só veio à tona, porque dois vereadores foram, um levou um amigo para poder fazer um curativo, não tinha um curativo, e o outro vereador foi lá, a vereadora, e não tinha o scalp, não tinha, está tudo gravado. Está faltando material. E por que está faltando? Nós temos que chegar, ah, mas é só questão orçamentária. Nós temos que olhar tudo isso. Ah, mas tem que ir lá, tem que ver, não, uma CPI é um instrumento normal, tem que ser rotina, não é uma Câmara. Nós não temos notícia de CPI na Câmara, na sua história. Acho que teve uma ou duas, se teve. Então, é um instrumento para poder investigar, trazer, ouvir, realizar oitiva das pessoas. Você tem muito mais facilidade, muito mais força para poder chegar em várias situações. Felipe Pires, do PP, do Partido Progressista, aqui no Sala de Entrevistas. Mudando de assunto, vereador, o novo governo, o governador Ronaldo Caiada, até hoje não definiu a sua equipe, que vai assumir agora, dia 1º de janeiro. Qual a expectativa que o senhor tem deste novo governo de Goiás para ajudar os municípios? Inclusive, já está aí, que tem dívidas a receber lá com a saúde, com projetos lá de infraestrutura, de asfaltamento, de recapeamento. Qual a expectativa que o senhor tem do futuro governador Ronaldo Caiada? Olha, a gente torce muito, a gente tem um discurso positivo, firme, mas essa questão da segurança pública já foi resolvida, já foi indicado. Já o coronel Brun, Renato Brun é o comandante-geral indicado, indicou aí um delegado da Polícia Federal, que foi secretário já duas vezes de segurança pública em outros estados, indicou aí o seu subcomandante-geral, o chefe de Estado-Maior, indicou o chefe da Casa Militar, do Gabinete Militar, que é o Coronel Castilho, enfim. A esperança do povo, da comunidade, ele foi eleito de forma maciça, para poder... Primeiro turno. Primeiro turno. Então, ele está com muita credibilidade para poder administrar o Estado e tirar o Estado desse arraso financeiro. Houve uma matéria no Jornal de Grande Circulação que ele fala terra arrasada. E de quem é essa culpa? De quem é a culpa de tudo isso? Além do governo anterior, a culpa é da Assembleia Legislativa, Giovanni, que não fez seu papel. Tem um promotor aí, um promotor que fez um vídeo e colocou nas redes sociais, cobrando o quê? O papel do deputado, da Assembleia Legislativa, que não fiscalizou o Executivo. Tem um deputado de Piracanjuba também, foi prefeito de Piracanjuba, agora foi eleito deputado, que conta também do escândalo que é lá na Assembleia, né? Funcionário, milhares e milhares de funcionários. Aí é que dá para o equiteriorno. Tem que haver o quê? Tem que haver uma... Tem que haver... Se houver uma revolução de moralidade... Tem que moralizar. Transparência. Tem que ter, Giovanni. Economizar, né? Economizar o dinheiro. Para poder servir a população. A população, porque você vai lá, a pessoa não tem condição de comprar um remédio, o diabético, quem tem pressão alta, aí chega na... Sempre pegou, 20 anos. Tem um senhor que me procurou no meu gabinete, eu tenho 85 anos, o senhor. Ele sempre pegou, agora não está pegando, não tem. Quer dizer, aí o problema é orçamentar, tudo bem, pode até ser. Não estamos aqui acusando ninguém, não queremos a cabeça de ninguém. Nós queremos apurar, saber o que está acontecendo. E de forma... E um relatório no final para dizer isso. Vamos falar, ó, é isso, é isso, aconteceu isso. Pronto, não tem... Ah, mas tem que ser 10 anos atrás. Eles querem proteger o governo atual. Não estamos querendo... Não é esse fim, querer prejudicar alguém, prejudicar o chefe do executivo. Nós queremos ter no papel o direito que tem as minorias de investigar. E o Supremo diz isso. Então, todo jeito, a CPI vai sair, Giovanni. Mantendo as quatro assinaturas, vai acontecer. E nós vamos poder apurar e ver o que está acontecendo e poder mostrar para a sociedade. Por isso, essa nossa cobrança, junto com os nossos companheiros, os nossos colegas parlamentares, que hoje estamos na oposição, para poder mostrar para a sociedade o que está acontecendo na saúde. Está certo. Estamos aqui falando, sala de entrevista, com o vereador do PP, vereador Major Davi Pires. Major, final de ano, encerramento das atividades, festas natalinas. Qual é a mensagem que o senhor deixa aí à nossa população jataense? Giovanni, primeiro, eu queria... Não sei se o tempo está exíguo, mas eu quero só falar um comentário aqui. Pois não, pois não. Primeiro, nós precisamos fazer com que a sociedade seja mobilizada para a gente ter o segundo colégio da Polícia Militar aqui. Nós temos que lutar por isso. O executivo, o chefe do executivo, lutou para trazer o primeiro. Hoje, não faz nenhum esforço para isso. Então, eu penso, o presídio, uma colônia agroindustrial, colônia agrícola, melhor dizendo, é preciso, nós precisamos... E tem lei para isso, estadual, com previsão, para construir um presídio aqui, para 388 vagas. E isso vai acontecer se o prefeito doar uma área. Mas, até hoje, não manifestou. Então, muitas coisas não estão acontecendo por falta, às vezes, de vontade política. Não estou dizendo, não estou querendo dizer que a gestão está... Não é isso. Nós precisamos de trazer mais benefícios, fomentar o turismo, fazer mais... Não ficar somente no final de ano e no parque exposto. Nós temos que ter eventos. A cidade tem que consolidar o turismo. A rede hoteleira pede isso. A comunidade pede isso. Então, é importante o poder executivo ter essa... Continuar fazendo isso, mas com muito mais força. E dar a mão para quem mexe com o turismo em Jatair. E agora, finalizando, eu sei que... Você me perguntou para a gente dar os... Fazer as nossas felicitações por final de Natal e Ano Novo. E entrei no assunto... Não, tudo bem. Mas eu quero aproveitar aqui, Giovanni, para desejar um Feliz Natal a todos os jataienses, Toda a comunidade em geral e um próspero em 2019. O nosso compromisso é de trabalho. É de realmente ser a voz daquelas pessoas mais simples, humildes, que não tem o microfone, de uma câmera, que não tem a mídia na mão, para poder se defender. Aquela pessoa que realmente precisa do município, precisa do Estado, da União, para poder sobreviver. Então, o nosso compromisso é com você, é com a sociedade em geral, para poder ajudar, cobrar. E é a nossa missão. E eu agradecer você pela oportunidade. Vim aqui umas quatro, cinco vezes esse ano. Às vezes, dizer muito... Agradecer você, a sua equipe, pelo convite. E sempre que for chamado, estarei aqui para poder falar sobre os nossos trabalhos na condição de vereador. Vereador Major Davi Pires. Muito obrigado, Giovanni. Este é o Sala de Entrevista da TV Jatair.